A vítima é Graciele Oliveira da Fonseca de 21 anos e segundo informações, a vítima estava na casa da mãe que fica no andar de cima da residência dela tomando café. Ela desceu e pouco tempo depois os familiares ouviram os disparos. A polícia e o SAMU foram acionados. A casa estava trancada e a vítima foi encontrada na porta do banheiro e já sem vida. O principal suspeito é o companheiro dela, de 27 anos e até o momento não foi localizado. Informações sobre o caso devem ser repassadas através do 181 Não Precisa Se Identificar.